Música Fala galera, pois bem, trouxe pra vocês um novo episódio da nossa série de The Last of Us e meu povo Estamos aqui dentro do armário com a Ellie, a Ellie não está querendo sair do armário Haha, nós começamos com uma piada muito pra sódio no começo desse episódio E tem um cara ali, tem um terceiro integrante arrombado que deu um tiro em mim comigo dentro do armário Eu não sei como, tá? Eu não sei como ele fez isso O rapaz possui telecinese que ele conseguiu atirar em mim sem saber nem onde eu estava Mas a gente aceita, né? A gente só vai aceitando E estamos aqui no gameplay com a Ellie, onde ela não tem praticamente nenhum dos itens que eu deixei Quando eu parei de jogar com o Joel Então, tá bem precária a nossa situação Não tem como dar upgrade na Ellie, portanto a mira dela é totalmente inicial Como ela tinha falado pro David, quando ela pegou o rifle dele Ela falou que estava praticando, mas que obviamente ela não era uma mestre no rifle, né? Isso me afetou pra caramba no último episódio Foi complicado, porque ela mexe muito a mira quando está andando E eu espero não sofrer com esse tipo de problema Por agora E também espero que não tenha ninguém nessa casa Opa, uma gavetinha ali Vamos dar uma olhadinha Deixa eu acender essa lanterna aqui Não sei se isso vai ser bom Pode ser que apareça algum inimigo por agora E possa ver a minha lanterna, mas Olha o outro armário Vamos entrar aqui Ok, deixa eu ver aqui Não dá pra abrir essa porta Tem alguém lá em cima ainda, quer ver? A minha visão não está chegando lá Foi como eu falei pra vocês, olha só A visão da Ellie é uma merda também Não vai nem um pouco à frente dela O cara tem que estar muito, mas muito próximo Pra poder enxergar alguma coisa Até a lanterna dela é mais fraca Eu já tive que recarregar Então isso acaba sendo um problema Não dá nem pra ouvir eles É, olha ele Onde que está essa voz? Que agonia que me dá essa visão dela, meu Deus E aqueles upgrades que eu dei não serviu pra nada Olha na cabana Não olha na cabana não, tio Tá chegando aqui, tá chegando aqui Ai, ai, ai Eu não posso chamar a atenção deles Se eu chamar a atenção deles eu tô fudido Porque Deixa eu pegar um aqui Porque eu tô com pouca bala Chamar a atenção de um já era Ele morreu com um tiro no saco Tá ligado Na flechada no pênis Vamos lá, vamos lá Esse daqui ia estar na casa Homem caído, homem caído Homem caído, homem caído Dois homens caídos Dois homens caídos Ok Pronto, acho que pelo menos daqui de dentro A gente já passou o perigo Ah, não tem outro vindo ali Pelo menos eu peguei a bala dele Vamos ficar bem aqui, ó Uh, nova arma Escopeta Vamos com a escopeta agora também Vem cá, querida Vem Peguei minhas flechas tudo de volta Cara, os figurantes que eu dei no Pro Joe já foram tudo por água abaixo Muito triste isso, velho Deixa eu ver O cara tá longe? O cara tá bem longe Nem consigo mais enxergar ele Deixa eu só pegar a minha bala aqui E a flecha Ah, não dá mais pra pegar a flecha E tem mais flecha aqui também, ó Grudada na parede Certos caras ficavam atirando Vou dar uma olhadinha Ali é a rua? É, ali é a rua Tá, acho que tem mais um cômodo aqui Que eu não olhei Acho que tem uma gaveta aqui Olha a gaveta ali Ótimo, L Mais um trapo e uma tesoura Fechou Tem o cara que tá vindo ali Ó, tá lá, tá lá, tá lá Vamos criar alguma coisa aqui então Beleza Deixa eu ver quanto de HP ele tá Tá no máximo Tá, mas é bom criar um kit médico, né? Se eu criar um kit médico Não dá pra criar molotov Vamos ver assim Vou criar um kit médico Deixa o kit médico aqui Que a L levou um tiro Metade do HP já foi pro saco E esse episódio aqui Eu quero ser o máximo do stealth possível Eu não vou chegar perto pra Pra enforcar os inimigos Porque eu acho que A L não tem essa capacidade, né? De matar os inimigos dessa forma Ela só tem O arco e flecha mesmo Ainda bem que tem o arco e flecha, né? Ó, o cara tá vindo aqui de novo Ó lá, ó Ah, que merda Entra na casa, entra na casa Escolhendo aí Eu volto o corpo Isso, parceiro Ó, lá vem o outro, lá vem o outro Aí ele tá chamando todo mundo de merda A L é muito selvagem Essa mulher Isso, fica de costas pra titia L Fica Fica de costas pra titia L Pronto, morreu Cara, a L ficou muito boa, né? É só Uma menina que Quando viu O Joe assassinar a primeira pessoa Na primeira vez Ela disse Ah, eu pensei que isso aí Iam apagar ele Não matar, né? No caso Acho que foi no segundo vídeo dessa série E agora ela tá por aí Matando geral, tá? Tipo, ela aprendeu realmente Que se ela não matar Ela morre E essa visão tá foda, hein, querida? Essa aqui é a Cozinha da Chacina Cozinha do assassinato Do assassinato Cozinhando com L e morrendo Programa de culinária da L A cozinha assassina Tô na cozinha aqui Matando geral A cozinha mesclada com sala, né? E se eu consigo enxergar alguém daqui Eu posso passar por aqui por baixo Sem precisar ir direto pela porta Aí eles não vão me ver Eu queria ver se tinha mais um cômodo Ah, não A porta fechada Jurava que tinha mais um cômodo ali Mas a porta tava Fechada Deixa eu ver aqui Não tem Dá pra ir esse local aqui É melhor eu vir aqui E me agachar Ok Pra onde eu vou? Não sei, querida Nós vamos assassinar ela assim Na verdade você quis voltar pro Joel, né? Se você quiser voltar pro Joel A gente tem que voltar tudo E subir a ladeira Porque você caiu a ladeira com o Kellos E se isso acontecer A gente tenta Possivelmente voltar lá onde o Joel tá Porque por aqui A gente só vai se distanciar Cada vez mais dele Mas parece que o objetivo é pra cá Eu queria ir pra trás daquele barco ali Pra poder entrar Ali no cais Na entradinha Pelo cais Não, achei que tinha um cais ali Mas não é aquelas docas É outra coisa Uma garagem pra barco Olha só que foda, mano Uma praia repleta de gelo Ó, tem um cara lá Nossa, tem vários caras ali Não dá pra ver daqui Que bosta Uns três ali Tá, beleza Já o primeiro problema Já O número alto de inimigos Ó, a gente tem um lugar bom aqui, ó Se eu tivesse aquela sniper do Joel Eu tava feito Só brincando de sniper Tá, tem um cara lá Porque lá não vai dar pra acertar Então a gente tem que ir cada vez Mais perto deles Evitando ser visto Ainda bem que tem todas essas carcaças aqui Pra gente poder Andar sem ser visto Vamos ver ali, minha filha Ela tá divertida o gameplay com ela Acho que a maior vantagem que eu tenho É que ela agachada Corre mais rápido que o Joel Isso é da hora Ó, tem um cara ali Acho que aquele aí Quando ele voltar Ele tá andando pra esquerda e pra direita Pra esquerda e pra direita Quando ele voltar Acho que eu vou conseguir matar ele Eu poderia ter ele por cima Aqueles três Aqueles dois caras daqui E os três que estavam aqui na frente Eu matei dentro da cozinha Olha lá A cozinha era da chacina Ó, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Deixa eu ver se eu consigo acertar ele Nossa, ele buga aqui A mão dela entra dentro do Do caixote Tá aí todo mundo indo pra lá? Então eu posso chegar mais perto Vou poder chegar mais perto Tomara que eu não seja visto Se eu for visto Eu vou ter que correr, correr, correr E me esconder Pra depois continuar no stealth de novo Mesmo com a escopeta Não tá valendo nada a pena Eu Eu ia furtivamente, né Eu ia roxando É mais fácil ir no modo furtivo Em stealth Matar sem ser visto Ó, tem mais um Mais oito flashes E acho que eu não tenho oito pessoas, né? Ó, o cara foi no corpo ali Ó, o cara tá indo no corpo lá Vai lá, parceiro, vai lá Vai lá, parceiro Chega perto do teu amiguinho ali Isso, isso Veja o corpo Veja o corpo Vai lá, amiguinho Vai lá, parceiro Que ótimo Ele teleportou pro lado bem? Não, acho Agora morreu Tá ok Para de chamar os outros de merda Eu sou mal educado Eles têm crianças e famílias, mulher E olha que sou eu que tô matando, tá? Tipo, eu tô um pouco fodendo Vocês têm crianças e família Eu tô só matando os caras E aquele lá que ficava andando Pra esquerda e pra direita Que é aquele que eu matei agora? Foi algum outro ali, será? Não, não foi nenhum outro Os corpos, não Preciso olhar outro local Que tenha Algum caminho Ó, o cara ali, ó, o cara ali Ó, o cara ali Porque não tinha escolas Ok, ninguém vai ver o corpo do cidadão ali, não? Ó, o cara lá Ó, o cara lá Ó, o cara lá Vira, vira, vira Vira, vira Fica de costas Fica de costas Não, o cara já morreu Eu matei ele Mouse aí Você tá sozinho, velho Você tá sozinho Tá sozinhozinho Titia Titia Titia, ele vai matar você Que eu tirou na nuca Desculpa, titia Pronto Acho que agora eu matei tudo, né? Ó, ele fala alguma coisa tipo Tá limpo Ou coisa do gênero Pra que eu possa Poder andar com segurança Acho que aqui vai ser muito Vamos tentar ir naquela caixa ali Só na agachadinha Só na agachadinha Eu podia ali tentar pegar Minhas flechas de volta Não aqueles caras que eu matei Só limpava o sangue e já era Deixa eu tentar ir ali Onde é que tá o corpo deles? Tá lá atrás? Onde é que tá os corpos? Eles entraram na terra? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Onde é que tá os corpos? Tem uma Espécie de Corda aqui Com alguns buracos Não sei o que que eu li não Pensei que seria algum tipo de arma Eu não sei Tá, eu tava ali Aí eu tava matando os caras aqui O corpo deles tem que tá aqui Ué, cadê o corpo deles? Ah, tá ali O corpo deles é uma pedra É uma pedra Ó, o corpo dos caras sumiram Tá ali Que ótimo Perdi as flechas porque demorei Da hora a vida Agora que eu não tenho mais nenhum Vamos correr ali na casa Que eu quero pegar Aquela flecha que tava grudada na parede E tem uma flecha no corpo também Se não me engano Aqui Vem Aqui ó Outra aqui no chão Não dá pra pegar Essa flecha aqui A flecha é intransível Aí ele não consegue pegar a flecha Legal pra caramba Ok Tá certo Temos cinco flechas então E é prova que a gente Entra num lugar muito pior Porque tem uma passagem Que fica ali em cima Opa, um pingente Vamos ver o nome do cidadão Esse aqui é o Pou de Brown Pou de Brown Ah, vocês sabem Deitar os pônegrifos Né, pô Ai, ai, ai Poucos entenderão Mas sabe como é, né A gente tenta fazer Piadas sem graças Pra carros abertos de nobre Gamilio e Galil E trabalhar na praça nossa Ok Vamos dar uma olhadinha Nessa casa linda aqui Eu já estou vendo Itens brilhando Ok Comida Não dá pra pegar este item Aqui, ótimo Vamos criar já o senhor Molotov Para dar um help Ok Estamos com duas bombas Um Molotov Ah, não, não, não Agora é a Helico de ferro Ai, ai, ai Viu É cada uma que a gente vê Essa mulher fazendo Tu até entendo, Helico Você é fêmea Você gosta de dando fogo no rabo Mas o Joel não O Joel lá era meio estranho Tipo Nada a ver, tá ligado Ela vai botar o Molotov no rabo Daqui a pouco ela começa a pegar fogo E rolar no chão Deixa eu ver O que mais a gente pegou aqui Peraí Deixa eu carregar a bala Carregar a arma, né Carregar a bala é meio difícil Vou botar armas dentro de uma bala O cara é gênio Eu vou tirar Não, não vou tirar não Não vou botar a escopeta não Vou deixar essa aqui Porque eu quero continuar Sendo stealth Ok Beleza Vambora Deixa eu Continuar com a aqui Deixa eu ver se tem mais uma coisa Nessa casa Antes de a gente seguir a caminho Agora Talvez tenha mais flechas É a mesma arquitetura Mais comida Tem muita comida aqui Tipo O jogo achou que eu ia Me ferrar Mas não Desta vez eu estava preparado O jogo Eu sabia Que eu não podia ir Com essa facinha Miserável que ele tem Que essa faca É a coisa mais inútil Desse mundo Ela bate Ela toma mais dano Do que tira dano Dos caras Agora só tem aquele banheiro ali Tem uma casa mais pra lá Não Só tem um banheiro Vamos dar uma olhadinha no banheiro Espero não encontrar ninguém mijando Ok Opa Olha que magra velha Olha que magra velha Rapaz Estou encontrando item demais Esse aqui vai Como eu falei no último episódio Quando vem muito item Percebam a merda que está chegando Que querida A situação vai ser complicada Vamos lá Vamos lá Esses caras aqui A gente já Opa Onde querida Tá Eu sei que eu ia pra lá Só queria ver que tinha ali atrás É que eu estou demorando muito Explorando o jogo Acha que eu me perdi Na mente dele Eu estou perdido Mas eu não estou não Eu já fui ali Já fui nessa casa Que eu montei os caras Dá uma olhadinha pra cá Nada Vou brincar minhas flechas de volta Por favor Obrigado meus queridos Ainda peguei uma balinha De brindes Ok Vamos embora então Deixa eu dar uma olhada aqui Dá pra passar aqui Opa Tinha uma flecha ali Ah aquela flecha Que eu errei do cara Ah aquele pedacinho ali Não dá pra ir não Dá pra ouvir o gelo quebrando Eu acho que aí Vocês vão conseguir escutar também Quando aí ele pisa ali Naquele gelo Mas Opa de novo Ai Chatice Ali tem que passar pra que puder Quando ela pisa naquele gelo ali Mais fino Começa a dar o barulho Do gelo rachando Deixa eu ver aqui pra trás Nada Cadê o corpo dos caras Que eu matei Acho que dá pra pegar mais flechas Mais tempo Dá pra pegar mais um Ok Tamo com nove flechas então Vamos embora Opa O barulho eu fiz Jurava tinha meio Do barulho de passos Trilha da natureza Sensei eu da L Isso deve me tirar daqui Ok Na real não deve tirar não Cara Você tá indo pro meio do mato Tipo o Joel tá lá Tá ligado O Joel tá lá E ela quer ir pra lá Com que lógica Ela vai chegar no Joel Tá ligado Não faz sentido O mapeamento dessa mina É ridículo Você consegue Vai lá querida vai Merda Merda o que Por que merda Olha só que cenário bonito Olha só Foda Isso aqui é água mesmo É água mesmo Achei que era Tudo congelado Mais ou menos Tem água Ela falou merda Eu jurava que tinha seres humanos Por aqui Mas acho que não tem porra nenhuma Tô andando agachada de retardo Ela me bota medo Essa vadia Ah Plantas de titânio Você tá aprendendo com o Joel Né querida Então nada ela para de andar Deixa eu ver Aqui pode ter mais inimigo Deixa eu ver Não Tem não Por enquanto não Aqui ótimo Eu dei esses locais Que a gente tem que descer Mas não pode mais voltar Caralho de novo Lanterna vagabunda Sua querida Bota uma pilha aqui Presta Não é nada Ok Aqui esse cara tá quebrado Tem que estar pelo esgoto Vamos lá Tem que tomar cuidado Que aqui vai ter cara A gente tá dentro De alguma instalação deles Eu tenho que chegar Naquele outro esgoto lá Deixa eu dar uma olhada Aqui Tá acho que não vai ter nenhum inimigo Se tivesse algum inimigo Aí ele falaria Ô Jimmy Vamos ver Mais um Do mesmo Que ela vem lendo O tempo todo Né Se quiser parar pra ler Fica à vontade Ok Vamos seguir O objetivo do esgoto Agora Não É ali dentro Que é a instalação Onde a gente tava Ainda era a rua Por isso tava seguro Talvez aqui seja O local onde o David E os outros estão Né O David e o James Essa merda Tá me bloqueando Tá aí como faz Se eu tirar Como faz Se eu tirar ele Dá facadinho Não Se eu não faço nada Tem que ir lá na rua E tirar aquele do caminho Meu Deus Ela não consegue empurrar Tinha um espaço ali Pra ela empurrar Numa boa Não precisava Não precisava ir por aqui Mas ela é tança Aí falando pra mim Aiton Para de xingar ela Não dá Na hora que ela parar De ser monga Eu paro Força minha filha Força Bota força nesse braço Mano Tá bom Vamos ver agora Se dá Acho que agora deu Deu Ok Vamos entrar aqui Onde provavelmente Está repleto De inimigos Tá compensando O episódio Sem ação O último Também teve Muita ação Tanto com infectados Quanto com seres humanos Aqui Ah Ela tá buscando Estrada Agora eu entendi Ah Olha a cena Que vai rolar Vou ter que pular Dessa altura aqui Só espero que ela não morra Se eu pular dessa altura Vou ter que pular aqui mesmo Ela vai morrer O Joe perderia HP Vamos ver Não perdeu nada Caminhão eles perdem Mas esse tamanho todo aqui Ninguém perde não Beleza Lógica pra quê Vamos ver Acho que tem inimigo aqui Ó Tem sim Os caras estão conversando Lá do outro lado Que ótimo Só que eu preciso vir aqui Ai Tá fechado Que merda Vou ter que dar a volta Que droga Vou pegar um lugarzinho aqui Vai Não me vê 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 Agora é só pegar E acabar com a esquira da puta Aqui Vem 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 aqui Calma Paratinga Os outros Mulher Os caras estão protegendo O território Atentos Controla Encontrou sim Ele encontrou A morte Me viu como Tá ligado Me viu como Que roubado Isso aqui Você tá ajudando a máquina Que isso Como que ele me viu O cara enxerga Através da parede O cara é incrivelmente Poderoso O cara me viu Através da parede Ok Eu vou aceitar Vamos engolir essa Vamos lá Vamos lá O cara vem aqui Olha lá Olha lá Olha lá Ele encontrando A sua morte Vem no coração Para de xingar os outros Mulher Não tem vergonha Nessa cara Boca suja Assassina Só assassina Você me ouviu? Sim Ele ouviu Ele ouviu Quando você foi lá Atrás da minha garrafa Meu Deus do céu O que foi isso? Oh my God Eu acho que é ela E a assassina Vamos lá Ele Sua assassina Prepara Tchau Beijo Na nada Esse agora me viu Ai 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 Não faz isso Parceiro Não faz isso não Eu não quero chamar Os seus Ah não pegou Tá ligado O bagulho Tava na cabeça dele Mas sabe como é O rapaz Tem crânio Intrangível Toma Filha da puta Tá Tá atirando Com a minha cara Arrombado Tá fazendo eu perder Minhas flechinhas Acho que já deu né Só acho Deixa eu ver Deu mesmo Acho que deu né Vou botar vim aqui Pega essa flechinha De volta Mais essa aqui Tô matando geral Sou o maior arqueiro Da face da terra Ou arqueira né Que agora é a L Que ele tá controlando Me dá a flecha meu filho Me dá a flecha meu filho Cadê a flecha Que tá na sua cabeça A flecha sumiu Tava na cabeça Do cidadão Sumiu Eu tô ouvindo aquela música Lá que Que toca quando tem Alguma ação De fundo Mas não tem nenhum inimigo Deixa eu pegar Cadê a flecha Que eu errei em você Hein querido Tá ali Partiu Que droga Tá ok A maré que tenha mais flechas Pelo menos Dentro da casa Tentar limpar mais a área Aqui Que eu acho que tem mais inimigo Que ele tá tocando Essa música Deixa eu ver Deixa eu ver Ou não Eu acho que não Ok Caso tenha Vão todos morrer Para ele Já que a gente já conseguiu Só de eu que empurra Ah não Eu não empurro É lá Podia entrar lá Pelo buraco de cima Ou por aqui Talvez por aqui Seja mais seguro Talvez É talvez Seja mais seguro Então aqui é a saída Nossa escada Olha só A escada bugada Que magnífico Que coisa linda Né Que coisa linda Quero entrar Para aquele buraco Lá em cima Ver o que tem lá Ali eu sei que é a saída Então Vamos dar uma olhada Aqui Para ver se tem Algum item Ou coisa Do tipo Não vai ficar preso Só quero pegar os itens Querido Que azulado Que ficou o território Querido Não tem inimigo Não Vou pegar aqui Ainda bem que eu vim Por esse lado Ok Vamos criar alguma coisa Dá para criar mais kit médico Mais molotov Beleza Vai mais um med kit Então Vou deixar assim Fechou Tranquilidade Não dá para criar ainda mais Uma bomba daqui Dá Vamos criar mais uma bomba Aí eu posso pegar A tesoura aqui embaixo Para levar a tesoura também Espero que quando eu voltar O gameplay Com o Joel Eu tenha todos aqueles meus itens Mas quero um hotel Nossa Deve ter muita coisa Para explorar aqui Depois de um pouco de ação Nada melhor que um pouco De exploração Ai 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 Aventuras na neve Com a L Caraca Que ótimo Por que eu não saí daqui Por que raios Eu não resolvi sair Só tem dois Só dois mesmo Está de boa Meu Oh querido Oh querido Querido Cadê Será que ele vai querer Entrar por ali também Espero que não Ele voltou para a janela Eu já tinha visto A sombra dele Acho que era a sombra Da própria L Tomara que ele não Queira entrar aqui Se ele entrar aqui Estou ferradaço Não sei Não sei Onde é que ele foi Onde é que você está Querido Acho que esses inimigos Aqui só spawnam Aqui Porque eu entrei Para pegar os itens E como eu achei Que a área já estava segura Que tecnicamente estava Se eu quisesse sair Aquela hora Eu poderia ter saído Mas eu ia deixar Todos esses itens Para trás Olha lá Olha lá Olha lá Parece um cachorro Assim Você vai me matar Para caralho Assim Pode ter certeza Que você vai Ai que idiota O que ele está fazendo Caramba Que salto Que ele deu Ai 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 Eu achei que eu só ia Precisar explorar Já tem mais outro Aqui já Vem cá parceiro Corre aí Eu sei que você está aí A visão as vezes Falha a dela É vá lá Vá lá Vá lá Mais um Ok Olha o outro Vem dali Cara é inimigo infinito Agora nessa porra É isso Onde é que você está Escondidinho Escondidinho aí Né parceiro Cadê 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 Lá pra trás Fazendo o mesmo Trajeto do outro Cadê Deixa eu dar calhão Vamos lá Amigo Cola lá Cola lá Coloca a titia Ele quer brincar Vem cá Vem cá Filha filha da puta Onde é que você está Ele está atrás do cachotinho Olha que cagado Do caralho Ele não me viu ainda Ele está só usando Da esquerda pra direita Olha que retardado Vou ter que matar Esse retardado No tiro Caralho já está lá Ou sem bolt Não tem que ir lá Eu vou ter que matar ele Aqui mesmo Que nem eu fiz Com o parceiro dele Ele vai sair de lá Uma hora No momento que ele sair Eu já Já mato ele Tá lá Tá lá Dá a ver Só as costas Dele daqui Ah que ótimo Legal Pro mísero de segundo Ele errou Pro menos ele vai ver Minha flecha agora Que eu vou poder recuperar E ainda Matar ele Com o tiro no rabo Morreu Ok Fechou Acho que agora Deu de inimigo né jogo Podemos parar Pode me deixar explorar Por favor Ou entrou mais um Porque tá Entrando vários aqui né Entrando 780 inimigos Fazendo o mesmo percurso Acabou Acabou Fechou Vambora vai Dá mais uma olhadinha Se a gente encontra Alguma gaveta e tal Perdemos só duas flechas Então tá tranquilo Não perdemos no caso A gente utilizou E elas quebraram Mas tá a saída Calma querida Calma tá Calma que a gente Tá procurando item Vou pegar aqui Tem nada ali Que eu já fui O entulho Tá impedindo Andar de cima Agora Aqui Esse aqui tava leve Esse aqui é bom Dá uma olhadinha Dá pra criar mais um Dá Olha só que maravilha Pronto Ele tem como criar Mais um molotov A vantagem foi a criação De mais um molotov Tá bom Comida não dá pra pegar Porque meu HP tá cheio A gente pode sair por aqui E usar lata de lixo ali Ah na verdade não né querida Ah não dá pra voltar né Obrigado por fazer assim Vai chamar a atenção De ser gente É É Meio óbvio Ah quem seria né Tô te mantendo viva Muito bem Muito bem Muito bem Como você tá Ótima Toma Precisa comer Eu sei que tá com fome Faz algum tempo que eu não venho O que é isso? É viado Com um pouco de humano pra acompanhar? Não Não Eu juro É só carne de viado Você é um animal Você tá julgando muito rápido Considerando que você e seu amigo Mataram quantos homens? Não tivemos escolha Ah e acha que temos escolha É isso? Você mata pra sobreviver E nós também Temos que cuidar dos nossos Seja de qualquer maneira Então você Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não Me diga o seu nome Você tá mentindo Ao contrário Eu estou sendo Muito honesto com você Agora é a sua vez Só assim poderei convencer os outros Convencer eles de quê? De que pode se arrepender É corajosa É leal E é especial Droga Sua garotinha idiota Assim vai ser muito difícil Manter você viva O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie Que? Diga isso pra eles Ellie é a garotinha Que quebrou a porra do seu dedo Como disse? PEDACINHOS Te vejo de manhã, Ellie 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 E voltamos com o gameplay com o Joel Que obviamente é aquele que vai salvar a Ellie Eu espero mesmo que seja dessa forma O Joel não sabe onde ela está Mas calma Joel, eu sei cara Porque eu estava controlando ela E como deu para perceber Além de eu estar com todos os meus itens aqui Ainda assim, aquele David Ele basicamente, pelo que deu a entender Queria cometer pedofilia com a Ellie Como se a Ellie fosse a garotinha do grupo A menininha que todo mundo ia fazer obscenidades Porque ele bota a mão nela e tal E faz toda aquela pose lá de Maluco tarado pra caralho E basicamente Espera aí, deixa eu ver se tem comida pela casa Se tiver comida pela casa eu não gasto kit médico Então, é bem provável que seja Este o motivo, né E... Meio tenso Porque quando a gente estava enfrentando lá no último episódio Todos aqueles infectados Ah não, não tem não É só pegar... É só a direta saída já Deixa eu botar o kit médico então E... Quando a gente estava enfrentando todos aqueles estaladores No último episódio e corredores Ele pareceu ser uma boa pessoa Mas no fim das contas ele não é não Ele é só mais um retardado E eles cometem canibalismo também Como eu nunca passei tanta fome Pra... No momento que eles estão, né No mundo pós-apocalíptico Eu nunca passei tanta fome Nunca tive nessa situação Eu não sei se eu faria isso Então eu não vou julgar, mas... Canibalismo é algo que eu não... Sei lá, eu abomino, tá ligado? Mas sei lá Quando o ser humano está com fome, né Vai saber E basicamente é isso que eles fazem lá Pegam os homens que morreram Pra se alimentar da carne dele E eu vou terminar esse vídeo por aqui No próximo episódio a gente vai com o Joel Resgatar a Ellie Que está lá presa E que se a gente não chegar a tempo Ela vai ficar em pedacinhos Como o próprio David falou E espero poder chegar a tempo Acabar com todos esses arrombados E... Eu pensei que quando a Ellie dissesse o nome Pra ele Ele saberia que ela era A menina dos vagalumes, né Que ele parecia Saber sobre isso Sobre os vagalumes, né Eu acabei dando um soco no meu microfone Não sei porquê Nem sei se vai dar interferência na minha voz Mas whatever E é isso, meu povo Eu tenho esse vídeo por aqui Espero mesmo que tenham gostado Se você gostou demais Este episódio de The Last of Us Deixe o seu gostei aí embaixo Ele é realmente muito Mas muito importante mesmo Então, se possível Deixe o seu gostei E vai ajudar demais Como está ajudando A avaliação positiva de vocês Está fantástica nessa série Agradeço muito a todos vocês mesmo E é isso Deixe seu comentário também Caso queiram comentar Um grande abraço A todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.